Olá amigos, temos uma notícia aqui muito engraçada pra falarmos sobre a Cyber Mortandela Então o que que acontece? Uma coisa eu dizendo aqui pra vocês, olha essas pessoas que viram a casaca da noite pro dia e de repente, né, antes eram contra o Lula, até faziam vídeo do Bolsonaro atacando os Lulistas, aí da noite pro dia Bolsonaro, não sei o que, homofóbico, racista, taxista hashtag LulaLivre ou a pessoa bateu a cabeça e mudou 100% do que pensava ou tá recebendo Cyber Mortandela e agora nós temos a prova disso, né então eu tenho aqui diversas notícias pra ler pra vocês diversos comentários em relação a Cyber Mortandela pra quem não entende como funciona o PT tem uns appzinhos na internet que ao você se registrar ele passa pra você compartilhar notícias do Lula né, e falar bem do Lula e tudo mais é como se fossem missões como se fossem quests, né, pra quem joga videogame você tem as quests pra resolver ali todos os dias e você ganha uma nota por causa dessas quests nossa, meu emprego, olha que interessante meu novo emprego é falar bem do PT na internet então aqui, ó caiu na conta realmente é real agora sim volto a compartilhar disse um daqui João Júnior muito bom Eduardo Aguimarães cheguei neste app através de um anúncio de divulgação de notícias em troca de remuneração detalhe que tinham várias opções de notícias mas em lugar nenhum dizia que era para divulgar campanha de partido político né, Eduardo Aguimarães não gostou nada deu uma estrelinha só das cinco no Google Play mais uns comentários aqui né, Maria Albuquerque deu uma estrelinha também lixo PT não vive sem roubar desinformar e mentir o app serve para recrutar robozinhos e spammers pagos para vender os peixes sujos desse Partideco né, e você se pergunta por que acusam o Bolsonaro disso olha, eu não recebi do Bolsonaro nenhum centavo do PSL nenhum centavo nunca foi minha intenção receber dinheiro de partido algum seja para fazer campanha nunca foi minha intenção receber de estado nenhum né, eu já disse para vocês se por um acaso desse milagre eu sequer conseguisse concorrer e se por um acaso eu fosse eleito eu ia me livrar de tudo que fosse dinheiro público tá, eu acho isso daí uma maldição aí você vê que é sempre o calcanhar de aquilo do Bolsonaro sempre vão lá e perguntam para ele mas o fato é, tá na Constituição ele é um conservador, tá e não um anarcocapitalista ou minarquista então, entende-se mas o fato é eu acho um absurdo, cara é muito nojento tá usando dinheiro público e assim, imagina o que é você pagar uns zapzinhos em relação aos 6 bilhões que a Rede Globo recebeu durante a campanha durante o governo do Lula né, durante a estadia do PT aqui da Dilma também 6 bilhões, cara bilhões né, eu falo mas mais 2 milhões por dia porque é mais fácil para vocês entenderem se você fala 6 bilhões por 15 anos a pessoa fala se você fala 2 milhões por dia a pessoa fala aí você fala mano, vamos ver por hora quanto que dá isso aí a pessoa fala ó, dá uns 100 mil por hora nossa, tudo isso sim, meu amigo dá para você comprar dois carros muito top por hora só com o dinheiro que a Rede Globo recebe né, então ah, é difícil, né você tem que com apoia-se e poucas pessoas na internet lutar contra um império desse mas eu falo para você, gente informação não é difícil hoje você pode convencer qualquer pessoa de que pagar impostos é um absurdo né, que a gente deveria pagar o mínimo de imposto e receber o máximo mas não é muito mais fácil hoje em dia esses políticos se elegerem prometendo mil coisinhas bonitas e vai lá a outra promete casa e o outro promete pagar a sua dívida no Serasa e o outro promete fazer educação e o outro quer até criar igrejas e não sei o que porque o dinheiro vai vir de Jesus então nós temos que devolver não, né, cara a gente só não precisa de Estado um câncer roubando de todo mundo então continuando Kelly Cristina também dá uma estrela o app não abre no meu J5 poderiam ter continuado com o follow ela triste ela deu uma estrela porque tá muito triste hoje vou perder o dia pois não tem mais missões para serem realizadas péssimo aplicativo como o Sarténice vou perder o dia nossa essa assim ó a maioria das pessoas que tem entre 20 e 30 anos são chamados milênios né, por aí pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos são os milênios maioria das galera da minha idade são completo imbecis mano desculpa falar isso mas a maioria é imbecis até essa idade tá, você deve ser uma exceção por acaso você tá no meu canal procurando sobre política e notícias mas meu Deus do céu a menina acha que o dia dela é ficar respondendo missão no celular não me surpreende tanto o vagabundo achando que ser youtuber é profissão é profissão não meu amigo pode dar dinheiro pra X e um mês a gente bombou porque fiz várias lives e não sei o que deu um dinheirinho ali meu amigo youtuber não é profissão tá, você pegar porra de um celular e ficar digitando ali campanha do youtube não é seu dia tá bom Kelly Cristina nossa meu Deus engraçado que uma pessoa dessa provavelmente já votaria no PT igual né então assim Leonardo Mioto péssimo oferece recompensa para divulgar notícias de vários assuntos mas no app só tem campanha do PT hashtag Lula preso tá aí a denúncia tá arquivada tá o que vocês tenham sem notícias sem desculpa anúncios tá arquivada sempre usem esse site não financiem a mídia podre tá de maneira alguma não quero saber se é uma mídia podre acusando outra mídia podre de ser mais podre que ela é podre todas são podres tá bom e que ridículo hein cyber mortandela é isso que o PT se tornou não consegue mas nem voto legal mas não tem como agora é até no celular comprando votos é cyber mortandela triste triste mas é só no Brasil que isso é possível é muito ridículo imagina isso nos Estados Unidos os caras estão falando lá 3 anos já que a Rússia comprou as eleições do Trump sendo que teve um anúncio no Facebook não sei o que de russos ou seja foi uns 5 10, 50 anúncios as pessoas nem sabem como funciona até hoje vira um escândalo enorme aqui não o PT compra mesmo o voto que se foda tá aqui nossa cara de vocês tô nem aí eu sei que não vai acontecer nada eles são políticos no nosso país além de ser mega multimilionário foram privilegiados e tudo mais eles sabem que pode cagar e andar ninguém vai ser processado por isso partido não vai acontecer nada mas é engraçado se tem uma briguinha de torcida lá não sei aonde agora ninguém mais pode ir pro estádio de futebol agora o PT tá roubando mas eu não sabia não sabia não fui eu não sabia os caras meu você tem alguma dúvida que o Lula é igual o Fernandinho Beiramar continua mandando no Brasil mesmo atrás das grades até a próxima tchau tchau